Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Mas você sabe que eu achei um macete, né? Porque eu tenho preguiça de fazer aeróbica, esteira. O que eu faço? Eu fico assistindo reels. Enquanto eu caminho, eu corro. Perfeito, eu também. Porque é uma forma de passar o tempo... Eu vejo série. Série também. Uma delícia. Porque eu ainda consigo assistir, mas tem gente que não gosta. Qual a série favorita? Ai, eu tenho várias. Eu adoro umas séries bem de adolescente, assim. Tipo... Gossip Girl, eu adoro. Acabou já, ou não? The Vampire Diaries, eu adoro. Acabou já, né? Acabou, faz tempo. Teve uma nova temporada de uma geração mais atual. Mas não é o meu estilo, assim, de sério. Eu gosto da original. Legal, massa, pô. Legal, e você? Qual que é a sua série preferida? Eu tô assistindo agora The Office. The Office. Ai, o meu namorado ama. É, eu tô tentando... Todo mundo falou pra mim, ó... A primeira temporada é um pouco difícil. Você não vai se sentir muito à vontade. Eu ainda não consegui. Vai desenrolar no papo. E eu tô gostando. Pra mim tá sendo... Na quarta, tá gostando. Eu não consegui passar do primeiro episódio, mas eu quero persistir, porque eu acho que vai ficar legal. É um humor diferente, assim, né? Constrangimento. Aí quem não curte muito, é basicamente... Meu Deus do céu, o que é isso? Eu assisti esses dias Bebê-Rena. Bebê-Rena. Ah, eu assisti também. Que loucura, né? Que loucura. Menina, bizarra isso. Naquele quarto episódio que todo mundo fala, né? Se você não assistiu, vai assistir. Eu ficava o tempo todo assim... Gente, mas aconteceu isso? Eu entendi. E o que eu achei... E aí eu voltava. Eu falava, gente, aconteceu! Meu Deus, aconteceu! Ficava chocada. E o mais bizarro pra mim é que o cara que passou por tudo isso é quem interpreta. Se imagina o tanto de terapia que ele fez, menina. Pelo amor de Deus. Eu tô de gatilho que aconteceu durante as gravações também. É, pois é. Como que ele conseguiu interpretar o próprio papel do que ele viveu? Eu acho que foram anos de terapia. E não são nem coisas, ai, de boa. Não, são absurdos. É, não. Ele foi no fundo do poço. Você, como psicóloga, você mesmo assistindo ali deve falar assim Não, eu entendo. Não, eu não entendo. É, não. Você tem toda a estrutura teórica pra entender o porquê. Mas o lado humano fica... Ai, é muito difícil. Por que você não reagiu? É uma série difícil de assistir. Muito. Quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando que se eu estivesse na faculdade a gente com certeza teria muitas discussões acerca dessa série. Isso é muito legal da faculdade, né? De estar ali naquele momento. A gente fez reflexões de muitos filmes. E, nossa, como eu queria estar na faculdade nesse momento pra ver as discussões sobre esse filme. Porque, olha, essa série, né? No caso, muito difícil. Muito difícil de assistir. Aquela Preciosa é um filme também que passava muito na faculdade. Também tem essa questão, né? Verdade. Você lembra desse filme? Preciosa. Era uma moça que ela era negra e gorda. E ela era extremamente, assim... Vira empendiada pelos pais, sabe? O pai havia molestado. A mãe a molestava de várias formas, assim. E ela acaba ficando grávida do próprio pai. Pai amado. E é muito usado nas universidades. Várias áreas, né? Não só em psicologia. Eu lembro, quando eu me formei em letras, a gente teve que assistir também pra ver o papel da escola numa situação dessa. Porque isso pode acontecer tranquilamente, né? Sim. E eu lembro que as atrizes que fizeram esse filme Preciosa, elas se recusaram a usar maquiagem. Porque elas queriam que o povo realmente visse a cara delas, assim. Porque era tudo muito cruel. Elas falavam, não, pra passar maquiagem pra quê? Deixa a noite cara lavada aqui. Deixa ver as manchas que a gente tem, a espinha e tudo. E foram... E realmente, você vê, assim, é muito real as cenas. É muito impactante e tudo. São histórias bem difíceis. Bem, bem difíceis. Ai, que climinha bom pra acabar, né? Eu tava quase escondendo de boa da mesa aqui, ó. É beleza. Vamos chorar, comendo o quê? Vamos tentar levantar um pouquinho o oto astral aqui? Bora, bora. Nessas suas gravações, os lugares que você vai pra fazer os vídeos e tal, os reels, Teve algum lugar que você falou, rapaz, acho que eu não vou soltar esse vídeo não, porque eu não gostei do lugar não. Não existe essa possibilidade. Sério? Não. Você faz um filtro? Todos os lugares... Todos os lugares que eu vou são lugares, igual eu falei pra vocês, que eu conheço. Ou eu sempre vou antes, experimento tudo que eu quero do cardápio. E aí sim, eu vejo se eu quero fazer ou não. Você pesquisa antes e tal. Tenho reunião com os donos, pergunto pras pessoas como foi a experiência. Até porque a minha experiência hoje em dia é difícil não ser boa, né? Tipo, as pessoas querem servir quando eu tô ali, o melhor. Então eu sempre pergunto pra várias pessoas pra ter um feedback real, né? Então vamos supor, se eu tenho um restaurante que eu falo, Fia, vamos fazer uma pub lá. Você primeiro pesquisa tudo. Se eu não conheço, eu tenho uma reunião com você. Eu experimento tudo que eu quero. Ah, da hora. É, pra evitar também situações constrangedoras. Não, não acontece. Não, isso é muito bom. Porque as outras pessoas que vieram aqui já passaram por isso. Já passaram. E falaram, rapaz, não gostei da comida, a gente não vai nem postar. É, é puxado. É porque é a tua imagem, né? Sim. É a tua imagem, não dá pra brincar com isso. E eu seleciono muito, sabe, os lugares. Então eu trabalho com empresas que realmente eu gosto de trabalhar e que eu escolho. Tá certa, certíssima. É uma empresária, né, pai? Esquece. Pensa em tudo. Enquanto eu tô pensando aqui, ela tá lá. Exatamente.